Olá, muito bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta sexta-feira começa agora. E na noite dessa quinta-feira, uma tentativa de assalto a uma farmácia no Lírio do Vale, zona oeste da cidade, acabou com um policial civil baleado. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Alisson Mota. O crime foi nesta drogaria que fica aqui no bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus, por volta das 8 horas da noite dessa quinta-feira. Um policial civil que estava de plantão veio até a drogaria para comprar um remédio. Foi quando dois homens entraram armados para tentar assaltar o estabelecimento. Nesse momento, o policial percebeu a ação dos bandidos e começou uma troca de tiros. O policial civil acabou baleado em um dos ombros. Depois de toda a confusão, os dois suspeitos fugiram, levando a arma de um segurança que presta serviços terceirizados aqui para a drogaria. Segundo a gerente da drogaria, nenhum pertence das vítimas e nenhum dinheiro do caixa da drogaria foi levado. A polícia ainda deve investigar o caso. O policial foi socorrido em um hospital particular aqui da capital e não corre risco de vida. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Uma criança de sete meses foi estuprada dentro de um motel no Coroado, Zona Leste de Manaus. A mãe e o suposto namorado são os suspeitos. A repórter Priscila Mello traz os detalhes. É isso mesmo. O laudo do IML constatou que uma criança de sete meses foi estuprada em um motel. Segundo as testemunhas, o casal entrou no local e a mãe carregava a bebê no colo. Os dois pediram um quarto e minutos depois os funcionários chamaram a polícia porque eles ouviram gritos e choros da criança. Segundo a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a mãe tem 24 anos e o homem seria o namorado dela. Daqui a pouco, na sede da Delegacia Geral, vai acontecer uma coletiva de imprensa para apresentar o casal. E mais informações sobre esse caso você pode acompanhar no programa agora e também no Jornal em Tempo. Priscila Mello para o Boletim Tempo. Obrigada, Priscila. A Polícia Civil faz, nesse momento, uma coletiva para apresentar o resultado do inquérito policial sobre a chacina no Compage em janeiro deste ano. 210 detentos foram indiciados pela participação nas mortes de 56 presos na chacina do centro penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Cerca de 350 pessoas foram ouvidas no inquérito policial. De acordo com o delegado-geral adjunto, Ivo Martins, foram feitas perícias nos locais onde ocorreram as mortes, além de exames de DNA nos corpos e também análises nas imagens captadas pelas câmeras da unidade prisional. O documento com 2.600 folhas já foi passado à Justiça na última quinta-feira e apontou como motivo a disputa entre duas facções criminosas pelo domínio nos presídios do Estado. E na manhã de hoje a polícia prendeu uma quadrilha com armas e drogas e na casa de um deles foram encontrados cerca de 600 dólares. É isso mesmo, Márcia. Os quatro homens foram abordados na avenida Pedro Teixeira por volta das 5h30 da manhã. Eles estavam em um carro e a polícia encontrou dentro desse veículo armas e drogas. Já na casa de um deles, no bairro Nova Esperança, a polícia prendeu dinheiro em reais e cerca de 600 dólares. A gente acredita que esse dólar seja de origem lá, como eles trocam agora por droga lá na fronteira, e eles trocam dólar para comprar droga lá na fronteira. Três deles já tinham passagem pela polícia por tráfico e roubo. E a polícia suspeita que eles façam parte de uma facção criminosa que atua aqui na região. Priscila Melo para o Boletim Tempo. Obrigada, Priscila. O projeto da Prefeitura quer reunir em um só espaço vendedores ambulantes que ocupam as esquinas e calçadas no centro da capital. O dinheiro que Manuel consegue com as vendas de banana dá para sustentar a família. Dá para sustentar a família tranquilo. Tira mil reais, mil quinhentos por mês, dois mil, depende muito do movimento, mas vende bem, dá para sustentar bem. No centro da cidade tem sido comum encontrar trabalhadores como o Manuel, que vendem frutas e verduras nesses carrinhos. Aqui os produtos são mais baratos e por isso o movimento é sempre bom. É, mas alguns deles gostariam de trabalhar em locais mais organizados. Por isso, a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, a Sempab, tem um projeto para realocar esses vendedores em feiras itinerantes. Mas se for um lugar bem acessível para a gente, vai com certeza. Porque aqui não é muito bom para a gente, né? Pega sol, pega chuva, corre do rapo, o rapa vem pegar a gente aqui, essas coisas todas. Mas se for num lugar legal, acho que todo mundo está de acordo com essa ideia aqui. Até quem compra com eles concorda com a mudança. Às vezes empata o trânsito também, porque eu tenho carro e quando a gente chega aí para estacionar, aí é uma luta. Em Manaus, existem duas rotas de feiras itinerantes que percorrem alguns bairros, como Aparecida, Praça 14, Cachoeirinha e Parque 10. A ideia é levar os feirantes para as zonas leste e norte. O projeto consiste em repetir o que já existe hoje, por exemplo, com a Feira da Aparecida, a Feira da Cachoeirinha. Nós iremos fazer feiras itinerantes nos bairros mais distantes de Manaus, da cidade de Manaus, onde eles vão entrar no ônibus de manhã cedo e irem todos os dias para um bairro diferente da cidade. Com isso, eles vão ter o seu trabalho garantido, mas não no centro da cidade de Manaus. Mas os ambulantes temem uma queda nas vendas. Nós não iríamos ter a possibilidade de vender o preço mais em conta, que nem nós vendemos aqui para lá, devido ao frete que nós deveríamos pagar, e a nossa estabilidade do dia a dia, de comer, beber, tudo isso. Então, aqui é melhor para nós. O produto tem que ir até o cliente, né? Aí eles compram da gente, porque assim eles não compram, eles não vão lá na feira comprar, né? Aqui, tudinho, eles compram da gente. É mais facilidade para eles. Essa preocupação também é porque as feiras itinerantes têm ficado menos movimentadas. O projeto para realocar os ambulantes ainda está na fase inicial. Esse projeto está em fase inicial de pesquisa ainda. Acredito que em 90 dias nós devemos terminar essa pesquisa e aí sim, contactar todos os ambulantes para saber de que forma a gente vai poder dar uma outra oportunidade para eles em outros lugares, mas que definitivamente eles vão ter que sair da rua. A Sempab também tem feito fiscalizações e por dia, cerca de 100 ambulantes são retirados das ruas de Manaus. No Amazonas existem pelo menos 900 espécies de aves. Alguns municípios do estado já exploram a observação de pássaros como atividade turística. Em Presidente Figueiredo, são pelo menos 471 espécies registradas. Uma cidade rodeada por floresta. Aqui, mais de 117 cachoeiras catalogadas são conhecidas. E isso atrai pessoas de todos os lugares. Apesar do turismo ecológico ser bastante explorado, o que vem atraindo as pessoas ultimamente é o turismo de observação de aves. Juliane e Fred, que trabalham há mais de 10 anos com o ecoturismo, vão nos mostrar alguns desses pássaros. Hoje a gente trabalha com o pacote de ecoturismo, que é a observação de aves, e também temos o circuito das cachoeiras, onde a gente leva o turista para conhecer as cachoeiras, e agregado junto com a falda e com a flora local. Esta reserva fica dentro da área urbana. Caminhamos por uma trilha cerca de 40 minutos. Os guias preferiram não identificar o nome da reserva para evitar que as pessoas façam do ecoturismo uma espécie de biopirataria. Aqui existem diversos tipos de aves. Entre eles podemos destacar o rupicula rupicula ou o galo da serra, como é conhecido. É possível ver o ano todo, porque eles têm as arenas onde eles geralmente ficam, o macho. E as fêmeas geralmente ficam na parte de grutas, cavernas. E o período que eles começam a casalar é agora, entre agosto a novembro. E o irapuru? Geralmente o irapuru gosta de ficar em áreas fechadas, onde as árvores são muito mais elevadas. Eles ficam ali nos subbosques, mas para tentar observá-lo, a pessoa tem que estar vestida adequadamente. Os subbosques são áreas de matas secundárias. Para atrair o irapuru, Juliane reproduz um som da ave com este aparelho. E quando ele aparece e começa a cantar, a floresta inteira se cala para ouvi-lo. Tivemos a sorte também de avistar o galo da serra. Para obter estas imagens raras, nossa equipe teve que seguir alguns critérios repassados pelos guias. Como, por exemplo, o silêncio que é fundamental nessa hora. Ficamos observando seu comportamento por algumas horas em seu habitat natural. A observação de pássaros aqui na Amazônia já acontece há um bom tempo. Agora, porque o público de observadores de pássaros no Brasil cresceu, então tem uma demanda muito grande de observação de aves. Então é um setor que está crescendo cada vez mais. É um grande prazer de estar dentro da floresta, mostrando a nossa biodiversidade. E muitas vezes eu faço isso até quando não tenho o mesmo cliente. Missão cumprida. Tivemos a sorte de ver essas duas aves que encantam pela beleza e canto. Mas o passeio ainda não acabou. Ao retornarmos, encontramos uma família de macacos se alimentando. Este aqui comeu tanto que resolveu descansar e nem se importou com a presença da nossa equipe. Para você que deseja conhecer um pouco mais sobre o que mostramos em nossa reportagem, basta procurar um guia credenciado pela Secretaria de Turismo de Presidente Figueiredo qualquer dia da semana. Eles estão prontos a levá-los para uma aventura na selva, apreciando o que a floresta tem a oferecer de mais bonito. Assim é Presidente Figueiredo, cidade turística que recebe seus visitantes de braços abertos. E uma última notícia. A Secretaria de Administração Penitenciária informou agora pela manhã a morte de um detento, Josimar Bevilacqua dos Santos, de 31 anos. Ele estava em uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino. Ele foi encontrado hoje, às 5h50 da manhã. Outras informações você acompanha às 10h50 no programa Agora. Esse foi o Boletim Tempo Manhã, que termina aqui. A gente se vê já já no programa Agora, às 10h50. Agora, às 10h50.